Disse-lhes muitas vezes que meu destino era morrer em Jerusalém. Vai ser assim. O momento chegou. Amanhã não estarei mais com vocês. Está escrito. Ferido, pastor, as ovelhas se dispersarão. Mestre, ainda que todos os meus irmãos fugissem, eu iria com o senhor, inclusive até a morte. Pedro, você também cairá. Não, mestre. Eu... Pedro, hoje, antes que o galo cante, negará três vezes que você me conhece. Mas isso será uma prova para você. Depois suplicarei ao pai para te dar forças. Mostre o caminho para os seus irmãos. Meus amigos... Filhos... Hoje à noite... Um de vocês me trairá. Quem? Quem foi? Quem? Quem, mestre? Quem? Jesus... Isso destruiu o meu coração. Diga-me quem é. Aquele que molhar o pão depois de mim... Será esse. João Batista... Pergunte quem é. Ou se ele já disse, diga-nos quem é o traidor. O que decidiu fazer... Faça o quanto antes. Quem, mestre? Se vai fazer... Fui. É isso aí? É isso aí. É isso aí? É isso aí? É isso aí? Tchau, tchau.